Vou falar um pouquinho sobre esse Snap, essa área, basicamente você pode, seria quando ele vai, quando você arrasta o áudio, para você ter uma referência de posição, por exemplo, aqui está Smart, eu quero Bar, por exemplo, quando eu arrasto o áudio, ele vai sempre que ele arrastar para Bar, ele nunca vai colocar no meio, ele não deixa eu colocar o áudio entre essas quatro barras, aqui o Bar 1, Bar 2, Bar 3, Bar 4, então eu não consigo colocar o áudio em outro lugar, ele força a estar ali, quando eu uso o bit, bit eu tenho quatro, então ele vai, sempre que eu arrastar o áudio, ele vai tentar encaixar sempre no bit, eu não ponho qualquer, sempre eu preciso estar em algum bit, ele não vai me deixar colocar fora do bit, quando eu tenho aqui o division, ele vai colocar essas quatro divisões, então eu já dividi por 16, então o áudio, quando eu arrastar, ele não vai me deixar errar a posição, eu não consigo, mesmo que eu tente arrastar no meio, ele não deixa, ele ali ou aqui, quando eu venho no Ticks, aqui eu tenho mais divisões, então eu consigo ó, aí agora mais divisões, eu consigo já, no sub, tá vendo, na posição aqui ó, aqui ele vai mostrar a posição nessa, no mapinho ó, mas ainda ele tem um, é bem, já é bem mais, e frames, aqui já dividiu mais ainda, agora ó, no caso do frames ó, tá vendo, ele vai me deixar em alguns pontos ó, tá, então eu tenho, tudo isso ajuda, porque, é, no caso do Smart Default, mas, é, aqui no Smart eu consigo mover o áudio onde quiser ó, tá, mas você pode, é, te forçar a não errar, ele pode fazer esse trabalho de, é, de tentar resolver, tá, aqui ele vai dar a Snap, valor absoluto, relativo, tal, mas basicamente é esse controle de, é, posição, é, do áudio, durante a edição, então ele vai te ajudar meio, a colocar nas réguas certas o seu áudio, porque às vezes você tá movendo, se você, vou deixar ele mais resumo, se você, por exemplo, aqui são os Ticks ó, se você mover o áudio aqui ó, e era, e original era aqui, você vai, ele vai ficar atrasado, então é importante essa, esse ajuste que ele faz, até pra, pro dia a dia, porque o mouse, às vezes, pode, pode errar, daí que acontece, quando, no áudio, você tem a opção de movimentação automática, por exemplo, eu tô com o áudio aqui, né, é, eu posso, por exemplo, aqui, move, clicando com o botão direito, é, pra bar, ele, ele vai automaticamente, ó, move, né, é, pra, eu quero, pra pitch, então você pode, aquele áudio, esse áudio específico, ele tentar, é, já fazer uma, uma correção mais automática, ó, tá, tá, basicamente é isso, então você consegue, é, a movimentação, esse segundo, opção de drag, basicamente, você vai, quando você, arrastar um áudio em cima do outro, que que ele vai fazer, com o áudio, tá, em relação a, a um áudio sobre o outro, tá, basicamente, é, seriam essas opções aqui, que a gente tem, um áudio sobre o outro, tá, basicamente, ó, 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 tá, basic